Esse é um corte do meu canal principal. Duda Garbi, curte aí. O Rodrigo até não me falou isso, cara. Eu só, eu lamento muito. Eu gravei com ele, né? Eu lamento muito, porque o único time que eu não consegui ganhar foi o Inter. E a gente merecia ter ganho. E a gente merecia, exatamente. Pelo menos um daqueles a gente merecia. O de 2020 mesmo, a gente ganhou nove jogos seguidos. Quem faz isso? É, do Abel. Mas ali agora vai o Duda. Ali a direção cagou. Não tinha que ter tirado o Abel. Aí é uma opinião minha, não precisa nem falar nada. Porque, cara, o Inter tava certinho, cara. Tava certinho aí que inventaram o modo. Inventaram o modo. Eu acho que tem muito também essa reformulação, cara. Eu sou contra. Por exemplo, você ficou em segundo, você tá mais perto de ser primeiro. Entendeu? Sim, ou seja, as coisas estão mais certas que erradas. As coisas estão mais certas. É mais fácil você fazer correções pontuais do que reformular tudo de novo, entendeu? É, mas aí é que tá. Essa é a coisa. O presidente da... Que, aliás, é o atual, né? Não, mas eu não falo nem só de 2020, né? Assim no geral. Eu falo no geral, mas é uma posição minha, assim, uma opinião minha. Acho que se você tá em segundo, você precisa de coisas pontuais pra ser o primeiro, entendeu? Não fazer uma reformulação porque ficou em segundo, entendeu? E, cara, tu tá... O segundo, ele tá brigando, velho. Eu, nesses cinco anos, eu devo ter pego uns 500 jogadores no Inter, não sei, uns 200. Ou seja, rodou muito. Rodou muito. Não precisava ter rodado tanto, de repente, né? Provavelmente. É um pouco isso que eu acho que fica. O próprio Galo, tu vai ver, cara. Ele não vai ter uma mudança gigante. Vai vir em uma que outra peça. São peças pontuais. Enfim, acho que é um pouco isso também do lado do Inter não ter ganho. A ansiedade também. A ansiedade. Gera uma ansiedade interna. Exatamente. Que, enfim, acho que esse peso também não é teu, tá ligado? Isso é uma coisa que tem que saber também, né, cara? Claro, claro. Esse peso não é teu, né, velho? Claro. Isso é uma coisa que passa. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.